Bom dia gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Pã e moro aqui em Los Angeles com a minha família E hoje é uma quarta-feira, como a Emma começa um pouquinho mais tarde Eu decidi gravar um vídeo da lancheira dela de hoje E vocês sabem né, que eu faço um vídeo das lancheiras da semana E também uns curtinhos só de um dia, e hoje vai ser um curtinho Mas é, então, eu na verdade, não sei se vocês acompanham meus vídeos Mas no começo eu mandava muita, muita comida mesmo E agora o Kinecto aprendendo, ganhando mais experiência Eu tô vendo que assim, eu não preciso mandar tanto, então tô mandando menos E hoje, a propósito, vai ter algo na escola que ela gosta pro almoço Então só preciso mandar um lanchinho mesmo E vamos começar a preparar Aqui está a lancheira Se inscreve aí no canal se você gosta dos meus vídeos Eu tô quase, quase nos mil inscritos E se você se inscrever, com certeza vai ajudar muito Então clica aí no se inscreva, tá bom? E deixa o seu like Mas vamos começar Pra hoje eu vou mandar uma pipoquinha Vamos fazer uma, eu chamo de pão de queijo de frigideira Vamos precisar de um ovo Cinco colheres de tapioca hidratada Vamos praticar em inglês, gente Um pouquinho de sal Salt E vou colocar também um pouquinho dessas sementinhas Hemp seeds Eu sempre esqueço o nome em português Mas eu vou colocar depois no vídeo E gente, uma pergunta, na verdade Vocês gostam quando eu falo inglês? Vocês querem que eu dê umas dicas de inglês pra vocês? E ó, mexe Mix everything Mexe, mexe tudo Enquanto o pão de queijo de frigideira cozinha Eu esquentei uns brócolis E vou mandar brócolis com tofu E assim, eu sei que o brócolis não é o favorito dela Mas eu tento, viu? Quem sabe ela não come Eu geralmente coloco as partes não bonitinhas no fundo E as partes bonitinhas em cima Aqui ela enchei Vou precisar de um pouquinho aqui Broccoli E agora as partes bonitinhas E aqui está Prontinho O bom é que as sementinhas não estão parecendo tanto E assim, eu só coloco as sementinhas porque são saudáveis Mas não precisa, né? Então vou tentar cortar com esse cortador aqui Vamos ver O que vai dar Aham, que fofo Ok Mesmo esquema aqui Coloco os pedacinhos que não estão bonitinhos Embaixo E vamos colocar aqui E vamos colocar aqui Peixinho Polfinho E os corações Então é isso Pra hoje, gente Ó Peraí Um garfinho também Vou colocar aqui Ok Ok Vamos ver o que voltou De hoje Quarta-feira Nossa, gente Ela comeu tudo Olha a pipoca O brócoli com tofu Comeu todinho brócoli Ai, que linda, gente E o pão de queijo de frigideira Ai, que ótimo Ok E é isso pra essa quarta-feira E é isso pra vocês